Isto é da representação gráfica de funções exponenciais básicas na Khan Academy. Pedem-nos para fazer o gráfico da função exponencial seguinte. E dão-nos a função h de x igual a 27 vezes 1 terço elevado a x. O nosso valor inicial é 27. E 1 terço é a nossa razão. Está escrita numa forma exponencial padrão. E temos esta ferramenta para fazer gráficos onde podemos definir estes dois pontos e podemos também definir uma assíntota horizontal para construir a nossa função. E estas três coisas são suficientes para definir, para fazer o gráfico de uma exponencial, se soubermos o que é uma função exponencial. Vamos pensar nela durante um pouco. Então, a coisa mais fácil em que eu podia pensar? Bem, vamos pensar sobre o seu valor inicial. O seu valor inicial será quando x é igual a zero. Se x é igual a zero, 1 terço elevado a zero é simplesmente 1. E ficamos com 27 vezes 1, ou apenas 27. É o que chamamos este número aqui quando o escrevemos nesta forma. Chamamos a isto o valor inicial. Quando x é igual a zero, h de x é igual a 27. Estamos a fazer o gráfico de y é igual a h de x. Então, agora vamos marcar o outro ponto. Vamos pensar sobre isso um pouco. Quando x é igual a 1, quanto é h de x? Será 1 terço elevado a 1, que é igual a 1 terço. E 1 terço vezes 27 será igual a 9. Quando x é 1, h de 1 é 9. E podemos verificar. E agora, vamos apenas pensar... Vamos pensar sobre a assíntota. O que vai acontecer aqui quando o x começar a ficar muito, muito, muito grande? Se pegarem 1 terço e elevarem um grande expoente, digamos, elevado a 10, ou elevado a 100, ou elevado a 1.000, esta coisa aqui irá começar a aproximar-se de zero à medida que x se torna muito, muito, muito maior. E algo que se está a aproximar de zero vezes 27, bom, isso também se irá aproximar de zero. Então, teremos uma assíntota horizontal em zero. E podemos verificar que isto funciona para mais do que apenas os dois pontos de que falamos. Quando x é igual a 2, isto está a dizer-nos o gráfico de y igual a h de x passa no ponto 2, 3. Então, h de 2 deverá ser igual a 3. E podem verificar que isto é, de facto, o que acontece. Se x é 2, 1 terço ao quadrado é 9. Desculpem, 1 terço ao quadrado é 1 nono. Vezes 27 é 3. E vemos isto aqui. Quando x é 2, h de 2 é 3. Este gráfico parece-me bastante bem. Vamos fazer outro destes. Faz o gráfico da função exponencial seguinte. Então, a mesma lógica. Quando x é zero, o g de zero vai dar o tal valor inicial. E, então, deslizamos para baixo. O valor inicial é menos 30. Vamos pensar sobre quando x é igual a 1. Quando x é igual a 1, temos 2 elevado a 1, que é igual a 2. E 2 vezes menos 30 é menos 60. Então, quando x é igual a 1, o valor da função é menos 60. Vamos pensar sobre esta assíntota. Vamos pensar onde é que ela deve estar. Vamos pensar sobre o que é que acontece quando x fica muito, 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 muito negativo. Quando x é muito negativo, então, 2 elevado a menos 1 é 1 meio. 2 elevado a menos 2 é 1 quarto. 2 elevado a menos 3 é 1 oitavo. À medida que fica maior e mais negativo, ou valores negativos de maior magnitude, ou, por outras palavras, à medida que o x fica mais e mais e mais negativo, 2 elevado àquele expoente irá aproximar-se de zero. Menos 30 vezes algo a aproximar-se de zero irá aproximar-se de zero. Então, esta assíntota está no sítio correto. Uma assíntota horizontal à medida que x se aproxima de menos infinito. À medida que nos movemos mais e mais para a esquerda, o valor da função irá aproximar-se do zero. Agora, podemos ver que se aproxima de zero por baixo. Podemos ver que se aproxima por baixo porque já olhámos para o valor inicial e usamos a razão para encontrar um outro ponto. Esperemos que achem isso interessante.